Olá, no vídeo de hoje o assunto é bastão. Sim, compôs e tudo. Peraí, tá estranhando eu falar sem mover os lábios? Relaxa, nós carecas temos esse costume. Pode ficar tranquilo. Primeiro, decida se quer usar um bastão ou um graveto. Aham. Sim, nós vamos gerar esse treco, mas o objetivo é ensinar a bater em alguma coisa. Primeira coisa, atento à sua mão. Então, bater em algo, como diz a física, retorna a energia. Então, ao treinar, seu punho vai receber impacto. Fique esperto, beleza? Batidinhas curtas não, ok? Bastão é uma arma longa que usa as duas pontas para ataque. Ou precisa da execução de um pequeno arco ou de um giro para ter potência. Olha lá. É, e você pode fazer um giro e um arco na sequência. Estamos combinados? Eu aconselho começar na manha, vai dando passo, vai brincando com o jeito de bater. Tudo isso para você ir se acostumando, caso você só tenha treinado girando esse treco no ar. E sim, utilize o peso do bastão na pancada. Bora agora brincar com musiquinha e depois eu ensino uns básicos para quem nunca mexeu nesse treco. Estou mostrando aqui bem o básico, começando com sequências simples de batida, sentindo os movimentos. Aí, nesse outro alvo dá para brincar um pouquinho mais de pontaria, mas não dá para bater tão forte, senão a arma quebra. O lance é pegar aquilo que você já faz e tentar bater, tentar executar para o objetivo, pelo que eu acredito, a técnica ter sido desenvolvida. E você que nunca mexeu, vou dar uma palhinha de como começar a treinar. Básico 1. Aponta para frente, arremessa a ponta de trás e faz o giro. Calma que eu vou repetir. Ponta de trás, meio giro, continua o embalo e termina como começou. Pegando o embalo dá para fazer rapidinho, mas é melhor começar devagar. Agora, de ladinho junto. Aqui com dois ângulos dá para você tentar imitar mais. Começa devagar com o movimento quebrado, para só depois fazer chapturas girando rapidinho. Ah, evita ficar curvado olhando para baixo, isso caga tudo, não faz isso não, tá? E sim, a mão escorrega um pouquinho para você alcançar o alvo. Olha lá, o giro sem escorregar a mão. E o giro querendo alcançar o desgraçado que você quer acertar. Infelizmente, ninguém vem apanhar, você tem que ir lá bater. Depois de aprender a fazer o giro, treine esse escorregão que é bem importante esse ajuste de distância. Básico 2. Inverte a mão, dedão olha para dedão. Coloquei do lado esquerdo dando meio giro. Joga a ponta da frente para baixo até parar do outro lado com meio giro também. Evita curvar e a mão não solta, ela pode escorregar, mas ela não muda de posição, hein? É mais fácil fazer do que olhar. Pegando o jeito, acelera. Pode fazer dois, três, vários movimentos de uma vez. Mas começa devagar para aprender. E sim, vamos de ladinho. Olha lá, preparei a mão, ajeitei o bastão e ponta da frente desce até completar o giro. Do outro lado também, ponta da frente desce, troca o lado, completa o giro. É fácil, gente, é fácil, vocês vão ver. Mesma coisa, começa devagar, depois acelera. Terceiro e último básico. Uma mão segura o bastão e ele fica apoiado no cotovelo. Isso é importante, hein? Joga ele para frente e pega com a palma para cima, ali onde ele estava encostado no cotovelo. Girou acima da cabeça. Inverte a primeira mão. Inverte a segunda. E continua o movimento como se não tivesse parado o giro. De novo, joga a frente e pega embaixo do cotovelo. Inverteu as mãos e ó, minha mão vai colocar o bastão no cotovelo. Tô frisando isso porque é importante, pô. Soltou, a mão vem no peito para fazer charme. E vamos de ladinho para ver os dois apoios. É importante frisar que esses básicos é para você aprender a manusear, para ficar com intimidade, no bom sentido, com o bastão. Porque na hora de aplicar é bem diferente. Na hora de aplicar é só bater e buscar as posições de mão mais confortável para executar o movimento e atingir o alvo do jeito que você quer. Vai tentando de forma livre. Não se prende a nada, se prende a fazer uma coisa lógica, não idiotice. Mas vai brincando para aprender. Aprendeu a girar, entendeu como bate? Vamos juntar os movimentos. Fazendo a transição direto de um básico para o outro. Isso além da coordenação, lógico, fortalece muito o ombro. Mexe com o lombar, parte superior das costas. É um exercício bem bacana, não só para aprender a usar arma, como também para longevidade. É um exercício bem bacana para a parte superior do corpo. Mas não adianta só assistir essa porcaria. Tem que ser inteligente e treinar. Lembra de curtir, dar o like, conferir se está inscrito. Você pode ajudar o canal de diversas maneiras. E existem outras formas de se usar o bastão, inclusive de jeito mais avançado. Se gostou, avisa nos comentários que eu tento fazer mais. Agora chega que eu estou até suado. Se continuar assim, eu vou emagrecer. Assim não dá. Preciso repor caloria. Vou lá beber minha cerveja. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.